No rescaldo do triunfo em casa do Desportivo das Aves, Jorge Silas afirmou que o objetivo mãe foi conseguido, a vitória. Realmente o mais importante hoje era ganharmos. Estamos aqui há dois dias, treinamos dois dias, é muito difícil em dois dias metermos as coisas que queremos, aproveitamos muita coisa boa que estava feita, metemos só uma ou outra coisa que nós achámos que podíamos usar e conseguimos ganhar. Acho que no futuro vamos jogar muito melhor, também é verdade e tenho que dar os parabéns ao Aves porque se bateu muito bem, mas eu acho que nós no futuro vamos jogar muito melhor do que aquilo que jogámos hoje. O técnico leonino afirma que a equipa poderia ter tido ainda mais posse de bola, no entanto recorda que está há poucos dias a trabalhar com o grupo leonino e que há ainda muito trabalho pela frente. Também é verdade que tivemos muito mais passos, tivemos 60% de bola de bola, eu acho que a gente tem que ter mais ainda, mas lá está, eu estou aqui há dois dias. Wendel e Acunha não fizeram parte do 11 inicial, opções explicadas pelo treinador do Sporting. O Marcos e o Wendel foram claramente por fadiga, agora também é verdade que eu acredito muito nos que jogaram, relativamente ao último jogo. O Edu foi bom jogador e eu o conheço extremamente bem, sabia que ele me ia render e o Borja também teve muito bem, portanto ambos estiveram muito bem, eu sabia que ao metê-los que não ia ter grandes problemas, quer dizer, os problemas normais que o Aves pode meter, seja com o Wendel e com o Marcos ou sem o Wendel e sem o Marcos. Mas esses dois foram claramente uma gestão porque realmente têm muitos jogos acumulados e a partir ali do quarto, quinto jogo seguido, com três, quatro dias só de descanso, há um elevado risco de lesão. Jorge Silas aproveitou o momento para chamar o Sportingistas Alvalade já na próxima quinta-feira, dia de jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Já perdemos o primeiro jogo na fase de grupos e agora precisamos de ganhar e com o apoio dos nossos adeptos claramente fica mais fácil, por isso era importante ganharmos hoje aqui para que eles possam depois também sentir vontade e desejo de nos ir ver na quinta-feira e eu acho que sinceramente vão comparecer. Análise do treinador do Sporting naquela que foi a primeira vitória dos Leões, na era Jorge Silas.